E Jesus choveu hoje aqui, nada é sério Esse louvor é louvor, nós acabamos de lançar Acho que nem a gente sabe cantar direito ele ainda É a primeira vez que nós vamos cantar E o Jefim já esqueceu a introdução Os irmãos da glória, amém? O Ângelo chega, o negócio é vivente O fraco é fonte e o bom é vivente O quando Jesus chega, ele só vai mudar o curso das forças Agora no passado te derrubo e escreveu o dívida Quando o que Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo grita a glória e o sul escuta a crente Quando a tirada fez a planta vira quem morreu Quando o Jefim chega, ele diz que é do cana de rir O sol é eu O Jefim chegou, no meio do deserto fez a multiplicação Chegou na pescaria, é a brilhão, é a brilhão Chegou na casa, tem que adivinhar, deixa eu ver Chegou lá do meu lado, minha boca levanteu Chegou na tempestade, manda lá, se atabar Chegou lá e me apresenta, fez a peça, fez a peça, fez a peça Eu tenho aí, cataraí, não andei, que é meu Não vou tirar a pele, laça, meu Jesus se deu Foi na casa de Deus, só que eu me pulei Foi na casa de Jardim, meu glória, meu Deus se deu Recebe o teu milagre, por Jesus aqui chegou Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa Chegou na tua família, forte e cheio de graça Nada está perdido, eu sou teu amigo E seu desejo conta-me, igual eu vou te ver Eu tenho aí, milagre, amarecido Confidência, amarecido Desconvido, amarecido Acorda, amarecido Alguém, liberdade, amarecido E você, 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 eu, você, eu, você, eu, você Eu tenho aí, milagre, amarecido Alguém, liberdade, amarecido Aleixado, amarecido E eu tenho aí, milagre, amarecido E eu tenho aí, milagre, amarecido E eu tenho aí, milagre, amarecido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Senhor, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor.